Eita que já, eu tava no sol, eu não sei se eu gravar, eu tava no sol, já inovoou, já inovoou, a Polina saiu, acho que já tá, a dia hora que ele saiu pra buscar a mulher, e eu tô aqui, ele mandou ficar aqui no portão, né, pra quando chegar já pegar gravando, aí eu já tô com frio aqui, ó, olha lá no tanque, pra vocês verem as correntes da água lá, ó, tá ventando demais, ó. Olha aí, ó, olha lá a correntes da água, tá vendo? Quando faz aquilo, a água tá tudo bulando, tá com frio já, já passei por pintura, agora eu tô com frio, e o caba não chega, rapaz, é isso, eu vou entrar pra dentro, mas aí já passou de uma hora, eu achei que não tá combustível, vou parar aqui, quando eu chegar eu volto. Eita que eu tô me roubando, é a de frio, o Polina não chega não. Ai, já deu mais de hora, velho, mais de coisa, hein. Na hora certa, já tava tremendo, A mulher vai bater, deixa eu ver, deixa eu ver, eita que é um biarra que eu fiz, 160 tem, acho que tem, se tiver, se tiver, é, é 10 mil km rodado, não sei, eu acabo de montar todinho pra fazer uma frescura daqui, é porque apanhou muito, acaba quando apanha muito assim no seu, armaria, aí cê virou, tu tá em abertalhante, rapaz, se tu acaba morto, agora que acaba carro, deixa eu ter, ah, né, rapaz, tu quase não vai embora, sem embora. você regou ali, mulher. Hoje é dia de felicidade, como tu já pode ver. Eu não gosto dessas coisas. Não, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro o portão. Eu abro o portão, não se preocupo não, é o vídeo, podia não mandar fazer. É o vídeo, só que não é, não é coisa ruim, não. Não é, não é, não é desfamando, não é fazendo coisa ruim contigo é coisa boa por o contrário é coisa boa não faz coisa boa eu concordo você não faz coisa boa rapaz eu tava aqui não tô falando agora é dia de felicidade que demora foi essa aqui o solo tava me entorando aqui do lado de fora e agora o frio tá torando eu dormi eu dormi até dizer chega na casa da coroa da manhã rapaz vai ser né que a gente se faz com os amigos tu mandou eu ficar de fora do portão dizendo que não demorava nadinha que só ia e voltava purina eu fiquei no solo e agora no frio quando eu dei uma dengue aí tu ficou do lado de fora foi purina o portão tá aberto eu sei mas tu não disse que era pra ficar do lado de fora que eu ia me dar a pista se eu não pegasse o grano tu disse que só ia e voltar um bolha tá fazendo de casa eu gosto de comer bastante pais é uma coisa que eu fiz Eu disse que é especial pois especial para mim Eu sei o que foi que vocês fizeram. Fiz com muito amor. Fiz com muito amor pra mim e pra tu. Tu vai se apaixonar. É sério. Tu já tá colocando eu pelo meio porque foi pro Furina que fez. Eu não tenho nada a saber pras coisas. Sempre tu tá no meio. Tu já não quer levar a culpa só. Não. É porque tu vai amar tanto e gostar tanto. Eu vou te explicar lá que foi eu e Francisco. Pra mim não ficar com o marmita sozinho. Sai daqui. Vai, toma. Maria, meu Deus. Ei, Vorena. 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 Pera aí. Eu já tô vendo bagaceira bem ali naquela área. O que é aquilo ali naquela área? Arrastou. Eu sou suco. Eu sou abestalhado. O que é aquela bagaceira bem naquela área? Que eu vou botar vocês mais ali. Bagaceira. Deixa eu te falar. Eu te falei, rapaz. Que ela vira. A bagaceira. Deixa eu te explicar. Isso aí, isso aí. Sai do meio, rapaz. Não entra agora. Olha só brincando. Fica errando aqui. Não entra agora não. Aqui é algumas ferramentas. E nós tínhamos utilizando pra fazer a surpresa pra tu. Era ou não era, Francisco? Quer coisa boa ou não é coisa boa, Francisco? Tu vai se apaixonar, olha. O que foi que tu fez aí? Vou te ligar. Vou te ligar mais ou menos numa barra de um spoiler. Isso aqui é porgueira. O que? Isso aí é uma pagunha, velho. O que? Tu vai ver o que é. Eu não posso sair de jeito nenhum daqui dessa casa. Que é o jeito que tu tá deixando lá. Tu vai juntar isso aí. A gente foi sono, rapaz. Tu tá ficando lá de... Deixa eu te mostrar pelo menos o que é que eu vou te mostrar. Mas que mulher doida, rapaz. Eu casei e foi com uma doida. Será possível? Mulher, será que é um minuto? Doida? Doida eu vou dizer que é doida. Anda, anda! Você tá dizendo que é mulher certa, não? Um minuto. Você tá dizendo que... Você tá dizendo que... Que doida o que, rapaz? Só porque ela mirou o ferro na tua cabeça? Vem embora, rapaz? Vem embora da tua cabeça do lado. Quer ver? Eu não quero ver a surpresa. Ele deu raio. Logo, me deu um pouco. Viu? Aí, ó. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Eu não quero mostrar surpresa. Vem embora. O que é a surpresa? Todos que estão conversando aqui comigo. Uma surpresa a mulher tá deixando aí. Imagina os pontos. E o que é isso aqui, velho? É uma prata com uma rabeta da moto. É. É isso aí. Ai, eu sei. Ai, eu sei o que é. Calma, calma. 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 Calma, vamos fazer a folha. Se a casa estiver aparecendo na cara de vocês, eu vou arregaçar. Olha, confere a casa. Nós nem meximos em nada da casa. Meximos do lado de fora pra fora. Pra não ter problema contigo. Ah, sabia que ia ficar bravo, ó. Chega pra cá. Chega pra cá. E o trato é... É. Com os olhos fechados. Não, não. Não foi o olho fechado. Não, não foi o olho fechado. Não cala, mãe. Não é coisa ruim, não. Eu já disse que ia coisa ruim. Se fosse coisa ruim, eu ia te coisar aqui. Eu vou coisar aqui, mãe. Eu tô com medo. Pera aí. Surpresa. O que é isso aqui, gente? Tá com moto nova. Agora tira, tira o fã. Calma, calma. As roupas que eu mandei tu arregatar, não sei quantos dias essa roupa ainda tá aqui. Não, mãe. Menino, tu deixa de ser. Mulher, todo tempo, mulher. Não tem que ter piquete. Nasci no meu projeto novo, mulher. Meu projeto novo. Tomou todo o meu tempo, olha. Dá pra te dar uma observada. Assim, eu vou dar a descobertinha, ó. Onde tá te dando a descobertinha? Tu tá vendo? Tu tá vendo um pneu. O que é isso aí? Ah, dá pra tu analisar, mãe. Olha lá, tira o fã. Tira o fã. Tira o fã lá que tem rolada, rapaz. Oh, não, não. Mas aí, eu tô morto, mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei que tu tá armando. Mas olha tudo. Olha todo. Olha ao redor. Olha ao redor todo. A gente, como é que tá a moleca. Cadê as peças dessas motas? Cadê as peças dessas motas? Que peças? ela não é assim, ela não é a desse jeito parece um caso eu arranquei só o que ia quebrar com o meu discurritião quando eu fosse fazer regaço que eu desco na mão discurritião, discurritião que tu vai fazer meu Deus do céu o que é que esse menino tá fazendo a vida meu Deus, oh meu Deus o que é isso aí o Mara Paulo Manda, tira isso aqui dentro desse quarto quem foi que mandou tu colocar isso aqui dentro desse quarto? mulher, eu vou tirar, vou tirar agora eu ia tirar agora mesmo, ajusta mesmo pra nós dar uma volta na moleque e ver se a moleque está na pressão vamos dar os instruidinhos na minha chapa eu ou tu não é mulher de coragem não tá nem com tempo que eu te falei eu vou pegar uma moto de tria vou pegar uma moto de tria desistir de pegar você não tem mais o que fazer não tu não tem mais o que fazer não eu não tenho culpa não, Aliviada ele foi teu marido não, tu tem com você, Francisco tu que não presta é tomar neném tu que não presta eu falei que não ia dar certo meu Deus, só tem isso aqui daqui vai, tira ele comprou isso aqui não, mulher, é a moto ainda só que está organizada e melhorada não, ele não é uma moto não ele não é uma moto não a moto que eu vendo ela deixa que tira não, nem cadê as peças nessas motos? ó, o filho é caroçudo, é bestalhado colocou na mesa da minha moto é bestalhado, achando que... eu falei, mulher, as coisas... as peças reem no pressão o que tinha de porreira nessa moto aqui, tá? achando que vai dar couro na minha tu vai sair a regação dentro desse quarto vem aqui que eu te pego um carro de jeito eu vou sair a regação não eu ando do jeito que a moto aceita pode ser eu ando do jeito que tu tá fazendo sai daqui, sai daqui sai daqui eu vou sair, eu vou deixar sair já rápido tu não quer nem eu nem minha moto aqui dentro do quarto puxa, puxa puxa aqui vai vou sair, vou sair vai, tá? tu não sai daqui eu vou sair de cima, mulher sai de matar, Sire, sai de matar sai da churrada O que é isso? 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 Mostra ela na pista! Mostra ela na pista para ela ver! Mostra na pista logo! Agora! Eu vou descer para cá, mas vamos para tu ver como é que está a pressa! Meu Deus! Está vendo aí como é que ela fica? Oi menina! Mulher é a moto! Não parece eu botar fogo nela também! É a moto o quê? É a moto o quê? Vamos embora? Esses parafusos estão afrouxando! Não! Qual que é a que eu tenho que passar? Qual o parafuso? Não, pô! Está arrochado! Vamos embora! Sem juízo! Sem juízo! A bengala aqui! Para de pegar! A bengala aqui não vai aguentar muito tempo não! Não, pô! Eu não vou não! Oxi! Não! Não vai aguentar! Agora nem eu aguento! Olha! A gente vê uma chuva aí! Aí não é menos de quê? Deus! Abençoando meus planos e meus projetos mesmo! Minha conquista nova! Eu não estou vendo que vai aguentar! E se chover aí é dia que eu faço regar! Bora! Só um testinho! Para tu sentir mais ou menos a manhã da bicha! Aí tu vai até gostar mais! selection! Tirei se chover! Tirei se foe aí! Tira de vergonha! Tira de vergonha! Tira de vergonha! Uh! Masimei tira! Tira de vergonha! eu não quero saber não eu não quero saber não eu não quero saber não que doido abaixo do mel meu deus agora com aquela bote velha ali ele é dele a bote velha é boa bicho queimando a embreagem da moto meu deus o que é isso ai desse gal o que é isso ai desse gal o que é 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 agora é da tua nota calma mulher agora agora é da tua nota a boneca de preto tá não tá maluco boneca de preto tá não tá pressão aí é tudo que ela querendo querendo passar de minha moto a bicha que tu é doida 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 o dinheiro que tu gastou nesses pneus aqui e tudo mais as peças que falta pra chegar ainda esses aqui ó abestaiado o dinheiro que tu gastou pra comprar suas peças e tudo mais com as outras peças que tu tem tudo nessa moto ai tu comprava era uma crf não era isso ai não não e eu quero crf pra que crf é porque rapaz qual é a crf que tá na minha aqui manda até aí pra cá crf pra dar a renda de minha moto aqui lá pra cá eu quero ver não tem uma que tá vai embora agora é da tua nota pra mim não presta não não presta e não presta uma de que porque nada que tu tá fazendo até agora eu não presta até agora eu não presta e tu não sentiu a pressão da moleca não pressão de que foi embora da outra volta não que eu não sou da saada ai da outra volta a mulher viu que a moleca tem paz e ela ela é fascista caetano bota boa viu bota organizada tá aqui papai bota organizada tá aqui papai bota organizada os pneus hein bota organizada os pneus eu vou tirar tudo isso pneu aqui moleca pneu aqui moleca pneu aqui moleca pneu aqui tá ligado mulher de casa para para pneu aí é pressão pneu eu já comprei pra moleca nós vamos botar é uma tria eu e tu a requer que sai na frente na tria vamos bora vai pegar a tua porquêna dá pra amanhã gravar isso aí agora pode ver a veste aí opa deixa isso aí pra outro vidro outro vidro você vê aí eu regaçando com a moto se esconde pedra na cabeça pra cá só não tô funcionando ó os pneus da minha moto tá pra chegar a moto não é zero a moto é zero os pneus da minha moto tá pra chegar mas se chegar antes de chegar eu vou com os lisos mesmo eu vou é com os lisos contra tudo eu vou com os lisos não rapaz eu vou é com os lisos eu vou é com os lisos eu levando e tu na garupa aí eu tô a moto vai ser duíde pra lá essa moto aqui tá com mais de de duzentas de duzentas pressão mulher duzentas pressão é isso aí rapaziada deixa aí ao vidro deixa o like aí escapenga e a nós e quando que a hora sai a tria aí eu e Francisco